só alegria galera vou entrar na brincadeira vou entrar na brincadeira quem me marcar no Instagram tô repostando fazendo assim ó beleza com boné ou o que seja tá ó a gente vai carregar tubulação de petróleo olha aí tubulação de petróleo só tem eu aqui chega aqui nove e meia e já tô carregando vou mostrar para vocês aqui seguidor eu sei que tem muita gente nova que tá entrando no canal e que pretende trabalhar na prancha então vou mostrar a melhor maneira de colocar a corrente olha como é que se preocupa com a segurança aqui a escadinha lateral eles colocam para ele subir olha aí tá vendo é um ó tem que tá de bota bota de tênis não pode carregar aqui tem que tá de capacete olha aí duas escadinhas agora eu vou mostrar para vocês como é isso aí que a corrente do ferro que foi eu coloquei né a galera tá usando isso aqui presta atenção como é que eu laço uma corrente na outra dá a volta e ali você catraca ela para prender esses dois só que acontece a galera tá colocando essa corrente sem a madeira o jeito certo é que a madeira porque você suspende a corrente pouco sem a madeira a corrente vai ficar presa aqui presta atenção então você suspende ela e automaticamente ela faz mais força no bracinho ela aguenta mais aí tá então são só quatro que precisa dois par né um aqui e outro ali aí eles vão fazer os calços eles colocam a madeira com calcinho para não escorregar a madeira que eu tô vendo uma cunha isso aqui chama tal da cunha aqui eles vão pregar ela aqui os tubulação não escorregar Beleza então vou mostrar o carregamento de vocês joguei minha alunção isso aí não vai lona é um negocinho bom de carregar porque não vai lona né tá bom caminhão tá sujo eu ia lavar o caminhão falei no outro vídeo que eu ia lavar mas como é que eu vou lavar se eu peguei chuva ontem a hora que eu falei de lavar que eu ia encostar para lavar eu peguei a chuva aí não né Beleza mas amanhã ou depois devo lavar e aí tá tubulação aí galera ó pra vocês verem e é isso aí que nós vamos carregar uma viagem de 300 milhas pagando mais acho que tá pagando mais de 4 dólares milha eu vou conferir e vou mostrar para vocês vai vendo por isso que eu falo que viagem longa é bom fazer de vez em quando assim né mas falando sobre viagem a viagem curta dá mais trabalho dá mais trabalho essa viagem aqui se eu falar vocês não acredita são 270 milhas 270 milhas mil e quinhentos dólares eu não gosto de cavalando valor aqui mas só para vocês verem que a viagem curta paga mais tá entendendo 270 milha por mil e quinhentos dólares é bom demais galera tá dando mais de 5 milhas mesmo porque 270 milhas a mil e quinhentos dólares tá vendo então por isso que eu viagem curta é bom só que daí o que que acontece com nós marra desamarra descarrega carrega pelona tira lona a gente sofre mais essa viagem da Califórnia eu fui bem para caramba voltei já meio ruim mas eu pego duas localzinha dessa play 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 o pergamento galera e olha que máquina doida cara essa máquina é doida tá vendo depois daí ele põe a madeira depois de segunda carreira dessa eu tenho que pôr a cinta tá vendo por isso que é importante colocar a corrente do jeito que eu falei lá porque essa tubulação faz muita força isso é um perigo danado galera é um perigo danado e agora conforme vai pônei eu vou marrando olá como é que a minha corrente tá bem para cima olá aí ele ele força o meu suporte ali um pouco a máquina foi buscar mais ó a escadinha pra ele subir aí que show de bola a máquina para buscar outro pacote lá ó o segundo pacote cara ó segundo pacote joga joguei duas cintas minha lá enquanto eu desliguei o celular vou buscar outra eu já joguei duas cintas lá eu não sei quanto vai dar de altura acho que vai dar umas quatro de altura aí lá lá tá vendo que eu pus duas cintas aí põe esse eu vou lá põe mais duas aí quando eu colocar tudo aí eu vou e coloco toda a cinta para ficar bem seguro que máquina doida tá suja maquininha do homem cara tá só nevou para caramba esse dia aqui ó derreteu mas aqui é lugar que neva muito aqui pensilvânia né pensilvânia divisa com o raio eu tô aqui olha lá agora eu vou lá e coloco mais duas cintas agora viu enquanto ele busca outro pacote eu mando mais duas cintas lá e eu uso e os companheiros lá o trabalhador vai pôr nas cunhas vai pôr nas cunhas nos tubos lá vai vendo vai vendo é três carreira galera eu perguntei para eles só vai três carreira viu três carreira uma carguinha boa viu carga baixa só tem que amarrar bem mas não pode amarrar com correntes aí se não estraga os tubos aqui as pontas roxas é porque tem rosca ali ó para não entrar sujeira não estragar a rosca tem essas pontas de plástico aí mas na hora de fazer as conexão lá estira e vai rosqueando um no outro beleza isso é tudo para petróleo isso aí vai muito lá para o deserto para o Texas para lá né só que no caso meu aqui vai pertinho aqui vai para Pensilvânia divisa com búfalo se o Bruno não puder fazer um favor Bruno coloca aqui é de um lado como é que eu vou dizer para o Bruno colocar aqui eu vou lá perto de búfalo Nova York eu tô em Pensilvânia aqui divisa com o S Virgínia o Brunão é o cara agora eu vou amarrar pedi para ele jogar essa lona para mim lá em cima na máquina Ah vou ter que jogar no braço porque a máquina acho que não vai dar mas então agora eu vou amarrar e vou mostrar para ela também que o outro eu coloquei duas embaixo agora vou colocar todas ali vou amarrar que tá frio depois eu mostro amarradinho vocês arregadinho tá frio mas já deu para suar vou tirar essa blusa aqui mostrar para vocês como é que eu amarrei como é que tem que ser amarrado é uma carga que se Deus lhe dá um acidente alguma coisa ela vem para frente tá cheio de vida na internet então não pode só por cima e tem que pôr aqui no meio também tá vendo ó se você não colocar essas aqui no meio às vezes você freia do meio vai de cima fica uma rada e a outra vai corre tá bom olha que eu falei para vocês aqui para não ficar no chão da carreta tá vendo se você não coloca a madeira não tem como você suspender a corrente a madeira firma esse pau para não ir para dentro e a corrente fica mais levantada se você quiser deixar mais seguro ainda manda uma outra corrente em cima que no meu caso aqui é só três de alta não vou pôr mas se fosse uma viagem aqui para Califórnia com quatro dias de viagem às vezes eu colocaria tudo para segurança do quem depois jogou a carga em cima o responsável é o motorista tá caiu qualquer coisa que der na carga o motorista é o responsável do caminhão não é o dono do caminhão motorista então tá bem amarradinho vocês estão vendo aqui atrás mesma coisa ó suspendi a corrente vai a catraca ali ó aqui você une uma correndo na outra e aqui você manda a catraca ali até a bichinha sai água tá chovendo pode ver começou a chover e frio acho que vai começar a nevar agora tem que ir na balança ligar para ele rasgar o inglês e depois ele vai me dar uma nota não deu uma nota ainda não começando a levar bem fininho galera então eu pesei o caminhão na balança de volta ali e vim pegar o papel aqui ó a nota beleza todo esse galpão tá vendo essa máquina aí tá mandando ar quente para dentro que eu quero dizer com isso olha o tamanho do galpão tem que esquentar tudo ela tá quentinha lá dentro aqui fora tá frio que eu quero dizer com isso como o nosso país é rico como o nosso país é abençoado por Deus não tem neve tem um friozinho aí no sul mas aqui chega a dar 20 abaixo de zero galera beleza olha olha o prejuízo que não dá isso aí ficar aquecendo tudo aí dentro mas vamos lá caminhão parado dá dinheiro vamos rochar o bambu tá aí a carguinha chegou ninguém depois de mim ela máquina não carregou ó vazio o pátio não tem ninguém cheguei carreguei não tem ninguém aí meus seguidores onde eu vou viajinha curtinha tá vendo tipo assim de uma ponta no outro no estado vou lá perto de Scranton o bufo tá um pouquinho para cima ali ó não apareceu aí beleza vou mostrar quantos km agora olha aí meus seguidores 295 milhas 4 horas e 48 minutos 5 horas de viagem beleza viajinha top cara eu gosto de fazer essas viajinhas viu ainda mais que não tem lona só alegria vou ver se eu posso comprar uma cinta ali que tem um lugar que vende uma cinta barata vamos ver se eu consigo mostrar para vocês e comprar uma cinta para mim aos homens eu parei aqui para para comprar cinta nova aí aquelas velhas eu vou deixar de reserva na gaveta quando vai estourando alguma vou pegando as melhorzinhas e as mais ruim eu jogo fora isso aí dura um ano um ano dois anos que eu quero mostrar para vocês é a corrente da neve aqui ó para quem não conhece é a mesma corrente eu já ajudei meu pai amarrar corrente de Brasília de Fusca quando nós era criança é mesmo sistema mesmo sistema não tem diferença nenhuma para quem é das antigas e vai saber entender o que eu tô falando mesmo esquema do barro ó tá vendo por que que esse tratorzinho tá aqui porque aqui nevou para caramba esses dias galera agora acabou a neve tá vendo só que picota tudo os pneu mas aí você passou andar local né andar perto não é para andar a setenta oitenta por hora você anda devagarzinho quando tá nevando então tá aí a corrente para quem tem dúvida como é que amarra dá uma olhadinha bem informação demais galera chegou outro vídeo prancha para fazer compra aqui aqui você vem aqui toda hora que você vem aqui tem um monte de caminhão prancha comprando os pre-trecho placa de pensilvânia pensei que era brasileiro mas não placa de canela pode ser brasileiro pode ser vamos ver eu vou entrar aqui dentro quem quiser saber mais informações tá aqui o livro ó galera que tá entrando o ramo costuma ser um cadinho mais barato as coisas aqui aí viu um cadinho tem lona tem corrente tem tudo as tranqueira aí tá bom só para trás faz serviço nas trilhas aí também olha aí as tranqueira ó detalhe eu não gosto da amarela viu amarela mesmo que ela aguenta mesmo tanto de libra eu gosto ou da azul ou da vermelha pode ver que a bichona é zangada bem grossa tá então eu gosto de pegar da vermelha aqui sai média de 17 dólares cada uma você comprar a caixa de 17 nos postos de gasolina aí por aí chega a custar 40 45 tem o que vocês pensarem aqui tem aqui ó bandeirinha para oversize eu comprei galera isso daqui é um novo o meu tá sem esse negocinho de rodar aí às vezes fica ruim então nos postos de gasolina tá entre 26 a 30 35 aqui eu paguei 20 dólares uma caixa dessa vem 10 desse 10 cada um tá quinze e cinquenta quinze e cinquenta aqui pois gasolina chega custar 35 40 45 então fica a dica aí para galera tá o menino é de de canera que é espanhol ele fala latina fala espanhol aí beleza vem comprar aí também para nós não parar mais agora daqui lá galera tá dando quase cinco horas de viagem nós vamos pegar um mac don't aqui ó deixar aqui no acostamento ó aqui no está ó tá dizendo para não ir caminhão lá para dentro tá vendo o pau não vai lá fazer para ficar na grama aqui ó eu ligou alerta esse árvores aí eu não eu como em último caso sabe mas eu prefiro mil vezes o mac né entre esse árvores aí sabe vou parar aqui ó vamos parar aqui não não vamos ali pegar um lanchinho para nós né barriga vazia como é que é saco vazio não para de pé que eles falam né beleza ficar aqui no palerto ligado ó não vai dar nada não rapidinho né aí depois não tem que ir para lá na 80 80 este no caso né aí ó parado aqui no acostamento pegar um lanche com alerta ligado na nave carregadinho descarreguei hoje cedo em dormir na empresa vai dormir na empresa agora não é nem meio-dia descarreguei andei uma hora e meia carreguei e não vamos bater o lanchão aí esse aí trabalha com solda ó tá vendo trabalha com solda aí ó deixa eu ver onde você vai entrar aqui eu vou bater uma aqui agora ó tem lanche de um dólar você viu ali tem lanche de um dólar uma paulão vai pegar um de vinte eu já vim de tudo mas o que eu vou mostrar para vocês aqui agora você não vai visitar eu fui pegar na alavanca para sair e esse negócio puxa puxa aqui e solta álcool aí rapaz vocês não acredita tá vendo aqui ó ó aqui não é aqui galera aí toma banho em cada coisa que a gente vê né vou te falar para vocês 10 dólar o Big Mac a batata grande está na promoção 10 doleta 10 doleta galera a show de bola né aqui onde eu estou agora é o raio mas andou 5 km na frente já entra em pensilvânia beleza então vamos lá paulão com a comidinha eu fiz comida ontem à noite para quem viu o vídeo anterior mas aqui lá para emergência tem duas mamita lá para emergência né como tinha facilidade de parar e eu tô com pressa aí pensilvânia galera ó tá vendo falei que ia entrar logo em pensilvânia agora vem as críticas atenção as críticas atenção as críticas ahhh caro paulão rocha o bambu comendo galera não vem criticar não beleza paulandinho rocha o bambu comendo hamburgão vai tomar banho com o caminhão tombado aí ó provavelmente cada neve ó pegou fogo a carreta tombou e pegou fogo aí ó isso aí foi por causa da neve esses acidentes galera eu tô levando sorte aqui que não tem neve porque esse lugar aqui é muita neve que cai aqui uma previsão tá para chuva e também no tempo preto às vezes é para neve também que tá frio para caramba hein bonito pensilvânia galera olha aí tá começando a chover olha os penhasco aí que coisa linda olha a paisagem a pescar aí em água verdinha 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 tá a casa lá embaixo se dá para ver bonito viu tudo onde vai aqui é montanha é natureza ó na verdade não tá chovendo não tá nevando ó pode ver que tá caindo as bolotinha de neve ó tá vendo isso aí não é chuva é neve que tá vindo galera é neve giripoca vai piar aí eu tô indo bem lá para o lado dela em brinca olha aí o motorista olha aí o cara arrastando a cinta ali ó vai vendo vai vendo quando a gente fala olha aí cara tá perdendo a catraca ali o cara não tá nem a gente dá para ver na gravação tá chovendo tá chovendo congelado chovendo frisado quer dizer né o cara tá com o vidro aberto ali não tá nem aí com a cinta dele caindo galera tá vendo um blocão novo não sei se dá para ver aí mas tá chovendo você viu para ó é gelo que tá caindo aqui galera gelo atenção criançada levanta do sofá criançada levanta criançada atenção 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 tchau tchau tchoo 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 tch honorary Oh ele não sei sabe um arco-íris ali ó que coisa linda não sei se sabe que tá dando para ver na filmagem aqui tá muito bonito aqui ó e ele tá aqui do outro lado também o mapa aqui não vai dar pra virar a câmera, porque tá tá cheio de ivory aqui e não vai pegar mas eu tô vendo ele aqui do minha janela também do motorista disse que no final dele tem um pote de ouro, será que eu vou pegar um pote de ouro ali? Tá ali, logo ali na curva Pensilvânia é lindo é só isso aí, só natureza Pensilvânia só morro olha o que que eu encontrei aqui Pensilvânia, galera, interiorzão ó, trator agrícola tá vendo o eixo tem uma ponta ali ele pode colocar mais um pneu cada lado ali, ó, aí ah, garoto, Paulo Landinho já trabalhou muitas horas nesse trator, hein Paulo Landinho já achou o bambu no 88 queixo duro, você sabe o que que é queixo duro, pra quem não entende queixo duro é quando não é hidráulico o volante, fica duro pra caramba já trabalhei demais no 88 do meu pai, galera a casa na montanha a casa, ó o zoom ó o zoom do celular novo ah, garoto subi tanta montanha, tanta montanha que aqui em cima tem gelo, ó é, garoto essa neve aí caiu há pouco, viu caiu hoje cedo, porque os cabelos passaram jogando sal aí, ó tá puro sal no meio da rodovia, umas pedrinhas, ó eu subi tanto aqui que meus ovinhos tá tudo trancado, galera tudo trancado, uma estradinha morta aqui olha aí o povo mora no meio do nada aqui, ó vai vendo vai vendo, meu seguidor paulandinho vai dormir na cara do gol paulandinho vai dormir na cara do gol chegando na entrega olha a igrejinha bonita, toda de pedra toda de pedra, galera ó não é pequena não, hein vamos chegando vamos dormir na cara do gol paulandinho dorme na empresa todo dia depois não sabe como é que o paulandinho é rápido, é rasteiro ó, tá vendo nos postes é os guerreiros que morreu na guerra, ó cada poste tem um veterano que foi na guerra e veio a falecer olha aí vai vendo como é que é os Estados Unidos ali, ó sargento cada poste tem um, ó ó aí, ó e vai a avenida inteira assim, galera vai a avenida inteira tá vendo? isso é Estados Unidos, galera Pensilvânia dá valor nos pracinha que lutou pra defender seu país olha aquela igreja ali, rapaz eu falando da outra peguei uma igreja ao vivo aqui olha aaaah justiça ah não, aqui é a corte aqui é o tribunal de contas aqui é a delegacia é a corte, galera a delegacia a delegacia não o fórum no Brasil se diz fórum, né é aqui que eu vou descarregar tá um quilômetro aqui na frente, ó vocês gostam de ver a cidade americana eu vou mostrar aqui pra vocês aonde eu vou descarregar agora aqui, ó olha aí que lugar bonito peraí olha aí olha aqui vou passar uma pontinha um rio aí e vou chegar na bandeirinha quadriculada ali, ó olha o caminhãozinho vou passar o rio agora cheguei no destino, galera lá no fundo vim de a pé pra olhar mas é aqui mesmo tava com medo que não era na frente tem um um pátio desses caminhão de bitoneira olha lá, meu caminhão tá lá no fundo, lá quero mostrar pra vocês isso aqui, galera olha aí é... vocês tão vendo? olha lá quantos pneus são cinco eixos o caminhão que loucura, galera top demais, né? nada a ver com os caminhões do nosso país do Brasil, né, cara? nada a ver nada, nada parece uma aranha parece um gafanhoto parece um... calo, calo! e detalhe porque a mão de obra é cara aqui esse caminhão descarrega pela frente o motorista tem um controle remoto tipo um controle remoto de videogame na mão ele controla aquela bica pra ir fazendo calçada fazer calçadinha na frente de casa o que for fazer ele controla a bica pelo controle remoto na mão pra economizar a mão de obra aquele eixo lá atrás quando tá vazio ele ergue esse aqui também tá suspendido tá alto daí ele anda com três eixos quando tá vazio e quando tá carregado anda tudo assim que top, cara vai vendo vai vendo como é que é moderna as coisas é zero bala esse caminhão, hein? zero bala, moçada peguei no destino dormi na cara do gol cara de cansado, galera cara de cansado tem duas notícias pra vocês uma boa a boa o Paulão tá esquentando a janta olha aqui restou donte restou donte arroz milho três linguiçinhas feita por mim com carinho a notícia ruim a notícia ruim a notícia ruim a notícia ruim, galera é que Paulinho não vai tomar banho Paulinho tá só o pó da rabiola vou dormir na porta da empresa mas a fome não passa beleza? então eu vou ficando por aqui, galera que eu tô muito cansado agora é o que? seis horas da tarde eu não passei no posto aqui nas montanhas não tem, vocês viram aí, né? e eu vou descansar que eu tô muito cansado fica com Deus deixa o joinha inscreve no canal, galera compartilha meus vídeos aí pra não bater um milhão, galera mostra os meus vídeos que eu faço com alegria pro seu tio pro seu avô pra sua avó que eu tenho certeza que eles vão gostar do Paulandinho Paulandinho é só alegria só alegria pensamento positivo sempre focando pra frente nunca olhe pra trás pensamento positivo que a força da mente, galera a força da mente faz acontecer as coisas eu não tenho estudo eu não tenho nada e cheguei nesse país e ó conquistei já comprei casa já comprei minhas coisinhas, tá? a força do pensamento o que você planta você colhe o que você plantar você colhe então plante o bem não faça mal pros outros beleza? fui! a força do pensamento 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 Obrigado.